Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rulio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de World of WoWzinho. Estamos aqui, manos, com o Transbog recém-adquirido, né, que é o dos Necrolords aqui de Shadowlands. Só meu cinto que tá meio fora dos conformes, mas estamos aqui, guys, firmes e fortes, farmando Transbog, tentando farmar várias paradas, montaria, rejetou essa semana, né. E a gente, eu tentei com todos os meus personagens da Aliança pegar o Meia Noite e ainda não consegui, agora eu vou tentar com os da Horda pra ver se eu pego, porque é um cavalão muito bonito, é assim que eu conseguir, eu vou atualizar vocês também, tá. Queria agradecer a todo mundo que é membro do canal, muito obrigado, a galera também que se comenta, que assiste os vídeos aí, que manda pro amigo, que faz tudo que ajuda o nosso crescimento, rapaziada. Mua, 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 pra vocês, que vocês são muito zica, brigadão mesmo por tudo. E estamos aqui, deixa eu botar pra joinar agora, ahn, cadê? Grupo, jogador versus jogador, ranqueado, solo mix, manos, estamos aqui, 1151 de solo mix, farmando honra e farmando dominação. A primeira que você ganha, parece que ganha 200 de dominação e ganha 1000 de honra a primeira partida. Então, estou, estou muito, eu tô jogando x2 também, com o Di e x3, eu, o Di e o Silvão. O Di é um monge aí, rapaziada, que o bicho é brabo. Nossa senhora, salve, Léo, tamo junto, mano, e salve o Silvão também. É, aí, vou joinar isso aqui e vou explicar pra vocês, ó, tô 13%, guys, dessa montaria aqui, eu não sei se eu consigo pegar essa, essa montaria do Gladiador Cruel aqui. Despreitador de Guerra Cruel, até o... até virada da expansão, mano. Porque eu só vou poder gravar vídeo até sexta-feira, por conta da confraternização da empresa, que eu vou ter que ir pra Uberlândia. Então, provavelmente, eu vou deixar vídeos gravados pra vocês aqui, tá? É, eu já fiz umas antes de abrir esse vídeo aqui, mano, só que eu percebi que o meu microfone ficou estourado, então eu resolvi regravar a gameplay. Mas eu já vou entregar isso aqui pra já poder contar, pra gente poder pegar honra e dominação, L, pra gente já poder ir arrumando nosso set. Olha, tem mais uma aqui, ó, 15 rodadas de solo mix. 15 rodadas, eu acredito que é assim, eu joguei uma partida que são 6 rodadas, né? Ele, toda vez que termina uma rodada, muda o time, outra rodada, muda o time, muda a rodada. Então, aqui quer dizer que eu tenho que jogar 3 partidas, né? 3 partidas de solo mix e eu já vou conseguir mais 175 de dominação e 500 de honra. Isso é bom, velho. Isso é bom. Só fazendo, ó, BG, solo mix e essas rankings com os caras aqui, eu botei meu personagem com vários itens de dominação já. Isso aqui é dominação, 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 dominação e esse aqui é dominação também. E eu já dei uma upadinha em alguns e os outros são de honra, meio que upados já. Esses não, né? Esses que estão azulzinhos aqui não, mas esse eu já upei, o peitoral eu upei. Então eu tô farmando justamente pra poder ficar forte no PVP e bater nos caras. Só que aí depois quando virar expansão vai ser outra jogada, né, mano? A partir do dia 28 aí a gente vai upar pro level 70 e vai ser outro estilo de vídeo aqui. Mas a gente vai continuar trazendo solo mix pra vocês aqui no canal, porque, mano, é um conteúdo muito legal de fazer. Eu recomendo pra todo mundo que tem essa oportunidade. Ó, já estamos com 510 de dominação, velho. Provavelmente eu vou pegar o... o elmo. O elmo não, né? O que que tá faltando aqui pra mim? Só o berloque que eu não tenho de dominação ainda. Então provavelmente eu vou pegar o berloquations. Mas tem... cara, eu precisava pegar essa daga aqui também só pra poder pegar o transmog dela, que é muito massa. Aí eu pego uma só e transmogrifo a outra com a mesma parada, tá ligado? Mas, ó, eu peguei esse... eu já peguei esse cubo aqui também, porque esse cubo dá muito dano se você consegue stunar o cara e colocar o cubo aqui no... Ó, ele dá 4 segundos e ele estoura. Se o cara tiver nessa área aqui ele toma 30k. Nessa área do estouro aqui. Então, pra quem... é... o Hug é um mestre dos estumos, né, velho? Então é muito bom. E a build que eu tô utilizando no momento é essa aqui, tá? Com a ruína dos reis. E tô utilizando aqui também, marcado pra morrer. O que me dá 5 pontos de combo, tá? Sem contar algumas paradas de invisibilidade, outras paradas de veneno, veneno... Essa marca da morte também aqui faz parte do combo. Então é isso que eu tô utilizando no momento, tá? É... talento pvp talvez tenha algum melhor pra utilizar, mas eu tô gostando muito dessa combinação aqui. Tá me ajudando bastante. E eu tô tentando deixar os caras sangrando bastante pra depois já puxar um dessangrar no bucho deles, né? Porque isso aqui, cara, dá muito dano. Vocês vão ver nas partidas a seguir, tá? Então, já vai deixando o like, já pega a pipocona aí e vambora. Guys, então vamos lá, ó. Eu mudei algumas coisinhas aqui desde o vídeo, tá? Eu comprei um bagulho de honra mesmo e coloquei ele nível 5. E eu mudei o transmog. Botei esse transmogão aqui pra gente poder dar mais dano. Porque aquele transmog lá da mãozinha assim tava meio esquisito, tá ligado? Então, vamos lá. Bora pra solo mix pra gente ver como é que vai ser essa partida aqui. Vamos já dar um inspect. Recomendo que vocês deem inspect nos caras. Porque daqui a pouco eles vão estar no outro time. Então você precisa saber se o cara tá muito forte. Nossa, esse aqui tá mais forte que eu. Caralho. Ele já tá casadagona. 285, 285. JJ. Ó, o cara tá começando agora. Ele não tem 2v2, nem CB. E o cara tá na guild. Beleza. E vamos dar um inspect rapidinho no outro. Deixa eu só aplicar os venenos aqui. E solo mix é basicamente 6 players. que vão se enfrentar de maneira... Ixi. Ixi. Ele tá com o PVE. O Hillier tá com bastante bagulho PVE. Quando ele for pro outro time, eu vou tentar grudar nele. E vamos dar um bizu aqui. Quem são as pessoas que estão participando? Temos... Ahn... Só tem eu, acho, BR aqui nessa partida. Dogs, fail. Inimical, catenaz e Tyson. Vamos ver, guys. Vamos lá. O cara já vai chegar dando uma habilidade aqui pra poder... Boa. Ó, eu tô tirando o bagulho de stun dele, ó. Tirei um. Vou tirar outro. Não vou conseguir tirar. Hum, tá meio slow. Será que tá um fúlgura? Eu vou infernizar esse Monk, esse Loki aqui, véi. Shift E. Esse tunzinho... Ai, fiz errado, mano. Vamos ver se eu consigo dar um combão nele aqui. Combão lascado, véi. Dei CC no healer. Ai, vem cá pra eu pular em você. Mano, eu tô interrompendo muito esse Loki, véi. Interrompendo o stun no outro cara aqui. Cara, eu vou... Eu não sei onde que o meu time tá, mano. Por que que você tá aqui, cara? O Monk tá só correndo mesmo. Vou tentar pegar um Rey Stealth aqui pra ter Stannos, caras. Aí, ó. Ai, bosta. É, consegui stunar ainda. Botar um Dessangrar nele aqui. Vem cá. Nossa, vai morrer pro Loki. O Monk... Eu tô falando pra vocês? O Monk, ele... Ah lá, o cara mandou que ele tá correndo dele. Mas, na verdade, não precisa... Ah, tá vendo? A gente já perdeu a primeira partida. Tamo indo pra rodada 2. Pra gente poder classificar, precisa ganhar pelo menos 3 partidas. Tá? Vamos lá, então. Meus gatinhos estão entrando aqui. Vem, bebê. Meu Deus. Meus gatos. Deixa eu ficar invisível. Se não, ele come o meu bagulho, velho. Nossa, essa aqui vai dar meio ruim, hein? O Hulk do cara apareceu. Fica invisível de novo. Parece em mim, parece em mim. Ai, o cara não toma stun, né, velho? Chatão isso. Vamos tentar usar a parada aqui. Ainda não está pulando. Olha lá. Vai ficar imune. Loki não morre não, Loki. Deixa eu ver se eu consigo pular nele. Nossa, se eu pular nele, eu vou dar muito dano. Stunei. A pena é que eu já usei o bagulho. Preciso tirar esse cara de circulação, velho. Boa. Mataram, mano. Porque não adianta. Eu já tinha colocado meus venenos tudo no maluco ali, mas eu precisava muito tirar o healer de circulação. Ó, os caras já estão na maldade aqui querendo ir no Ruge. Go to the same target. Don't split. Mano, mas eu preciso splitar, velho. Eu preciso stunar os caras, desarmar. É muita skill pra apertar. Tô tentando aprender a jogar de Ruge ainda, fazendo PVPzinho. Já ganhamos uma, hein, mano? A gente tá na terceira parte. Segunda ou terceira? Primeira, segunda ou terceira? Essa é a terceira agora. O cara quer que a gente fique no mesmo target, mas eu preciso fazer os Paranauê, mano. Esse Monk tá muito... Esse Monk tá... Esse Monk fica sozinho. Eu vou boi ele, velho. Ó, o Rugezinho ficou ali. Vou pegar esse Monk na... Ai, que vagabundo, mano. Tomei outro CC. Ok. Cara, eu quero você, mano. Ainda não está pronto. Ai, por que não tá indo? Está fora de alcance. Olha lá, mano. Puxa. Aí eu... Aí eu trolei. Vou estourar, eu acho que eu mato. Vai! Caraca, eu errei muita coisa ali, velho. Errei muita coisa. Eu acho que eu dei tab e foi no outro cara lá. Eu tava tentando utilizar e não foi. Mas a gente abriu nesse Monk aí, aí deu pra dar... Deu pra dar uma subida nele, velho. Olha o tanto que o Warlock bateu. Você tá louco. O Warlock ficou brigando com os caras lá embaixo. Nossa! O Monk tá lá ainda. Go Healer ou Rogue? Eu acho que Healer é mais esquema, mano. O Healer é mais esquema pra gente ganhar esse aqui. A gente tem que ver quem que é o cara mais fraco lá do outro time e... E pegar ele. Vou tentar prender o cara lá do outro lado. Ó, deu um sape aqui antes que ele conseguisse castar o bagulho do stun. Ele moscou. Não castou. Deu um bagulho do Monk aqui. Eu consigo dar um... Full stun nesse Rogue. Ok. Olha o medo que esse Healer tá de mim, velho. Vou te pegar, velho. Vou te pegar. Essa é a galera da minha. Não consigo pegar. Então vou estourar o Rogue aqui. Pra salvar o mano. Nossa, o Rogue, mas você... Você meio que deita, hein? Nasseu o bagulho que eu ia usar pra matar o Monk no Rogue. Hum, agora eu dancei. Ok, eu tenho... Ih, esse Monk tá perdidão. Deixa eu dar um desarmar no Rogue aqui. Botar as paradas no Monk. Ai, mano. Me deixa. Ó, o Rogue. Nossa, o Rogue é um. Você tá meio que... Nossa, boa. Mataram o Monk. Ele correu pra lá. Eu virei no Rogue aqui. Deu bom. Ó, o Leo já me chamando pras maldades. Mas mineiro impossível. Por quê, mano? Let's go. Agora... Nossa, a gente tá dando sorte, ó. Já ganhamos três, mano. A gente tá dando sorte que o Healer tá caindo no time de lá. Mas às vezes acontece o contrário. Às vezes o cara mais fraco fica caindo sempre no seu time. É meio complicado. Mas dá pra... Dá pra... É nessas oportunidades aqui que você tem que aproveitar pra subir de rank. Ah, porque eu dou uma uva. O cara vai me castar um bagulho aqui, ó. Boa. Espero passar esse anel do poder aí. Não morre, não. Abertura nesse Monk. Stunei aqui. Ai, o Loki tá fustunado, mano. Não vai castar agoninha estável, não. Vou botar um monte de parada aqui do... Cara, dois Roug grudando no C, velho. Tá ligado? É embaçado. É embaçado. Ainda mais que o cara não tá muito gearzado. Rapaz, tá muito da hora esse mix. Agora eu tô full PVP. Todos os sets. Só... Só tenho que comprar... Dominação agora. E agora o Loki tá no nosso time. Ah, agora fudeu. What do you want me to do? Ah... Não, não tá no nosso time. Ah, não. Cara, deleta o Roug. Deleta o Roug. Nossa, olha aí. Como é que vem? Fica aí, de boas. Fica aí, tranquilo também. O Roug já apareceu, mano. Eu vou gastar um stun simples no Roug, porque ele vai trincar. Ó. Certeza. Ai, cara. Mosquei de ter deixado ele escapar, viu? Ai, se eu pego esse Roug. Vem cá. Peguei. Agora ele não tem bagulho. Desangrar. Como é que ele se curou tanto? Ah, olha quem que apareceu. Não! Viva! Para... Mosquei. Não. Vou desarmar esse Roug. Não. Não. Cara, é muito chato. Viva, Mosque. Você não recebeu a benção. Tá vendo? Tem hora que acontece, mano. Não tem o que fazer. O Monque era o calcanhar de Aquiles da galera aqui. Mas a gente ganhou quatro partidas. Então, fomos muito bem. A gente conseguiu 67 pontuação. E ainda ganhamos 150 de dominação. Eu acredito que tem que ganhar três partidas para você conseguir farmar dominação aqui, tá, guys? Mão mais 700 de honra e tal. E a gente vai, aos pouquinhos, pegando o nosso set. Mano, quanto mais você compra o set PVP, melhor para você fazer esse conteúdo aqui. Fazer com o set PVE, realmente, a vida desce demais, velho. É complicado. Bom, rapaziada. Bora para a nossa segunda partidinha aqui. Então, acabou de joinar. Demorou tanto que deu tempo de eu ir lá, cortar o cabelo, troquei de roupa, tomei banho. Mágicas das edições, manos. Vamos lá fazer a nossa segunda partidinha aqui, então. Tentar botar em prática tudo que a gente tentou colocar na primeira partida. Lembrando que eu joguei várias arenas X2 durante esse intervalo que eu gravei o primeiro e o segundo vídeo aqui. Então, eu dei uma subidinha no rank, eu fiz... Acho que solo mix eu não devo ter feito muito mais além dessa, não. E, é... X2 1458 do vídeo de rank, de que eu também vou postar aqui no canal, que eu fiz junto com o Deer, que é o Monk, tá? Então, bora lá. Deixa eu dar um inspecting nos caras rapidão, mano. Esse guerreiro aqui... Vixe, o cara tá com os lendários. O transmog tá como? O famoso salada de fruta, né? A arma dele tá meio zoada. E o Dragonite, vamos ver aqui o Dragonite como é que ele tá. 278, cajado, PvE... Ele tá com bastante coisa do PvP. É, mano, esse dragãozinho aqui deve tá bala, viu? Mas vamos lá, mano. Não tem importância se a gente perder, não. O importante é a gente tentar ganhar pelo menos três partidas. Ai, quase que eu ponho o veneno errado. Pelo menos três partidas. Nossa, tem dois druidas lá, véi. Meu Deus do céu. Me ajuda. Let's go. Deixa eu ver. 73... Eu não acredito que eu dei esse mole. Calma. Estum full no druida. Que que é o healer deles, tá? Achei. Não. Agora eu tô... Tomei um atordoado. Ih, acho que eu morro, hein? É. Os caras descobriram que focar em mim pode ser uma vantagem. É porque ali a gente splitou muito, tá ligado? Eu fui no druida, mas aí tinha um healer arregaçando a boca do balão. De curar os caras. E esse dragãozinho de healer tá muito forte. Ah, era o outro druida. Ué, eu não tô entendendo mais nada, véi. Os dois healers. É um dragão e um druida. Ok, ok. Agora o druida tá no nosso time. Vamos ver. Nossa, o cara tá full dominação aqui, velho. Esse mano aqui. Esse aqui é o feral? Esse aqui é o healer. Ele tá full dominação. Esse set que ele tá tentando pegar. Ó, o cara vai cuspir de novo aqui no meio tentando me pegar. Boa. Traver um mano aqui. Cara, eu vou nesse guerreiro. Mais um stun. Vou dar muito dano nele. Ai. Resetei. Ai, o cara castou a habilidade de não tomar stun, velho. Preciso chegar mais perto. Ah, quem é isso? Guerreiro cai muito. Guerreiro cai muito. Let's go. Isso. Isso. Rapaz, esse feralzinho tá batendo, viu, mano? Caralho. Vamos lá, mano. Conseguimos bater bem nessa partida aqui. Tamo bem. Tamo indo bem. Deixa eu ver. Não olhei quem que são os caras que estão aqui, velho. Tem algum... Com servidores que a gente nem conhece. Bleeding Hollow Stoke. É, só a galera da gringa mesmo, velho. A galera da gringa tá fazendo bastante solo mix. Tem que falar pra galera BR vir também pra gente se cruzar aqui, mano. Eu, provavelmente, esse aqui é um tipo de conteúdo que eu vou fazer muito agora nessa próxima expansão, porque tá muito fera. Agora os dois Dragonites estão conosco. Ai, cara. Fica de boa. Dormiu, War. Preciso chegar mais perto. Tão vem cá, druider. Dessangrar. Orbzão. Stun. Big damage. Perí no guerreiro. Hum. Ai, trinquei depois do... Nossa, agora eu joguei mal. Tentando encher o saco desse druid aqui, velho. O cara virou tanque. Ok. Eu vou ficar só stunando ele. Ele vai ficar preocupado com a vida dele e vai deixar os amigos, tá ligado? Não, tá vendo? Desarmar o feral. Dessangrar no feral. Não vai dar tranquility. Ai, agora eu me fudi. Me fudi grandão. O feral tá chato em mim. Ai, eu não tenho o que tirar convoque. Ok. Não, eu também estou... Teleportei pra dar uma corrida. Boa, os caras me curaram. Good enough. Tenta pegar um rei stealth aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir não. Deixa eu ficar stunado aqui. Fica stunado! Ok. Não vou ter que virar nesse feral, mano. Ele tá muito... Calma que eu já tenho... Já tenho burst, hein. Desarmei. Dessangrar. Vai tomar muito dano. Ai, volta aqui. Fica em mim, fica em mim, fica em mim. Favorou. Vem! Ai, tipo cão invisível, velho. Nossa. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá difícil essa partida aqui, guys? Tá bem difícil, mano. Caraca, velho. O feral bateu quase um M já, velho. Mas isso aqui eu acho que é o geral, né? Não é no final de cada partida. É o geralzão. Esse feral tá chato. Mas a gente tá conseguindo... Eu acho que eu tô fazendo bem a minha função, tá ligado? Pode ter que algumas coisas aqui que eu tenho que melhorar ainda. Ó, o feral tá no nosso time então. Agora provavelmente isso aqui pode ser uma vitória. Eu acho que a gente consegue dar CC no... Vários CCs no... Olha, vai vir louco aqui então? É só... Vou pegar. Eu vou esperar o droida, mano. Se bem que não, hein? Vai trincar? Vai trincar? Vai trincar? Ok. Cara, eu vou abrir full droida. Pra ver se ele escapa. Big damage! Woo! Let's go, baby! O cara gritou aqui no chat... Evoker, mano. Mas eu consegui apagar o... Cara, esse trincate aqui, velho, do ressonador... Mano, olha isso aqui, ó. Foi 29k na explosão do ressonador. Que o cara não tava ligado que ia acontecer. Mas os sangramentos, as paradas, tudo... Deu muito dano. Bom, a gente precisa ganhar mais uma, velho. Tem duas partidas. Agora vamos ver como é que vai ser. É nóis contra aquele feral, cara. Aquele feral tá insano. Eu vou tentar desarmar ele. O cara vai usar de novo a parada. Ok. Eu vou dar um bagulho aqui só pra tirar o stun dele, ó. Tá vendo? Vai ter que trincar. Desarmado, sem convoke. Beleza. Não. Vou abrir fook aqui. Ai, ele saiu do meu... Feralzinho. Desangrar no feral. Cadê? Cadê? Pega o stun? Ai, que que... Você curou inteiro, mano. Ai de mim. Cadê? Vem cá, feral. Descinei o cara errado. Desarmei feral. Desangrar. Cara, é chato. Trinquei. E eu acho que eu morro. Ai. Boa. Big hills, mano. Nice. Deixar um desangrar nesse cara aqui. Virando druida. Tunei o druida. O druida passando mal. Ai. Vou dar um cast aqui de molda. Interrompeu. Boa. Tá bom demais. Olha a mobilidade que tem esse boneco, velho. É muito roubado, tá ligado? Ai, eu vou matar esse... Esse healer morre agora, velho. Se eu conseguir um stun nele... Fica aqui. Se ele ficar aqui, ele morre. Ai, ele andou. Let's go. Tem stun... Perceba o stun. Mano, é muito... Muito chato, velho. Fez no feral. Desarmado. Vou dar um evade aqui pra poder dar uma... Nossa, tá todo mundo mal no nosso time. Nossa. Morri. Morri demais, guys. Cara, muito difícil, velho. Muito difícil, muito difícil. Esse healer que tá com eles é insano de forte, cara. Ai, a gente ficou com o druida de novo. É o druida que tá curando pra caramba. É o druida. Ou não. Ou é. O feral ficou no time de lá. Sei lá, velho. Só sei que eu tô com medo do feral. Porque o feral tá... Tem hora que ele consegue estacar os bagulhos em mim ali. Eu vou botar o veneno que tira sangramento, mano. Na real... Que tira... Perdão. Que tira cura. Diminui a cura dos caras. Porque eles tão se curando demais. Vamos lá. Temos que ganhar essa, hein, mano. Pra pelo menos ganhar três. Let's go. Let's... Fucking... Go. Tá longe demais. Ok. Eu saí do invisível e nem vi. Too full. Big... Big, big, big damage. Big damage. Let's go. Nossa, o cara salvou ele demais, velho. Tem como, não. Aí, deu meio ruim agora. Hum... Fodeu. Olha esse feral me batendo. É, agora eu não tenho que segurar o dano dele, não, mano. Eu acho que eu vou só aceitar. Mentira, não vou nada. Tira o feral, JB. Vou ficar enchendo o saco do healer agora. Dormão feral. Strooms e mais stands, babies. Nossa senhora. Vem cá pra eu teleportar em ti. Mano, olha que porra de classe é essa, velho. Vai, tá no ciclone. Ok. Nossa, nice. Tem estupro healer. Let's go. Dá pra cair esse healer. Que isso? Fica invisível só pra tirar o feral do cara, mano. Fica aqui, feral. É. Tentei, mano. Tentei. Juro pra vocês que eu tentei demais nessa partida aqui, viu? Mas o negócio é feio, mano. O negócio é feio. Ó, a gente ganhou duas, ganhamos duas só. Então, eu perdi rank, 36 de rank, mas ganhei 300 de honra. Então, caras, é muito bom pra farmar, tá ligado? Então, vale a pena demais fazer isso aqui. Sem contar que você vai pegando as mecânicas. E aí, quando você vai pra um x2 com um amigo, você já tá mais esperto, tá ligado? Portanto, esse modo aqui, ele tá me ajudando muito a saber, por exemplo, quem que eu tenho que focar. Porque, por exemplo, tem partida nessa aqui. O Druid, ele tava muito forte. Então, eu tinha sempre que ir nele, dar um stun nele. Ou tentar dar um desarmar nele. Porque ele tava conseguindo deletar muito rápido os caras do meu time. Então, eu tava tentando ajudar a não tomar tanto dano. E ao mesmo tempo que eu tava tentando dar dano nos caras. Eu acredito que a gente fez uma partida bem boa, né? A gente venceu duas rodadas. Caímos um pouquinho de ranking, mas não tem importância que na próxima a gente recupera, beleza? Então, mano, como prometido, duas partidinhas aqui de solo mix pra gente. E aí, os próximos vídeos também eu vou fazendo essa dinâmica de duas partidas, beleza? Beijo pra vocês. E... é isso. Tamo junto. Quem não deixou o like, puder deixar aí. É nóis. Valeu, rapaziada. Falou!